Papo Corretor Olá, como todos já sabem, o Uni Santana adotou um plano emergencial de ensino por conta das orientações da Organização Mundial da Saúde para combater o novo coronavírus. Por esse motivo, convidamos o nosso reitor, professor Nathanael Alevra, para esclarecer aqui as dúvidas sobre as ações que a nossa facul adotou durante esse período de isolamento social. Hoje, a nossa entrevista ocorre excepcionalmente pelo Hangouts da nossa parceira Google for Education e nós já estamos prontinhos para bater esse papo. Olá, professor! Mesmo distantes, nós nunca estivemos tão próximos. Como estão as coisas por aí? Olá, Rita e toda a comunidade acadêmica do Uni Santana. De fato, estamos cada um na sua casa, cuidando aí das suas tarefas, mas de uma forma diferente daquilo que viemos fazendo até hoje. Mas estamos aqui nos adaptando conforme as orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, da Secretaria Estadual de Estado, enfim, de todas as autoridades que organizam e também norteiam esse momento que é de exceção. E nós não faríamos diferente, porque nós queremos cuidar da saúde de toda a comunidade acadêmica, cuidar da nossa saúde, cuidar do estudo, cuidar do aprendizado de cada um e, especialmente, evitar que nós percamos o semestre letivo. Por isso, estamos fazendo tudo assim de forma remota, mas com muito carinho, com muita dedicação. Professor, inicialmente, as aulas presenciais haviam sido suspensas até o dia 29 de março, mas agora a orientação é para que a suspensão seja mantida. Como o Uni Santana tem acompanhado as resoluções oficiais e quais serão as ações da instituição para manter as aulas neste semestre? Para acompanharmos tudo o que está acontecendo no mundo, no Brasil e, especialmente, em São Paulo, a respeito do coronavírus, nós temos um comitê gestor na instituição que acompanha diariamente as decisões que são anunciadas e decretadas. Nós não temos uma previsão de volta às atividades presenciais, mas isso hoje não importa. O que importa é seguirmos aquilo que está sendo orientado, ficarmos em casa, mantermos as nossas atividades estudantis. Vocês, alunos, já receberam e recebem o material de ensino, de estudo, aquilo que é orientado pela Pró-Reitoria, pelos seus professores e coordenadores de curso. Vocês têm as aulas nos horários em que vocês teriam as aulas presenciais, agora, num ambiente virtual, através do Google Meet. Vocês têm também o espaço para receber e depositar o material que é de ensino, que é o Classroom. Existem algumas ferramentas que nós estamos utilizando também, como o Google Forms e tantos outros que estão sendo utilizados para que você fique sempre por dentro de tudo o que está acontecendo. Temos procurado fazer os vídeos institucionais e instrucionais para que você aprenda e também entenda o que está acontecendo, as dicas do NOPE, os papos que nós temos feito, as entrevistas, as dicas de como estudar. Enfim, tem um farto material que nós estamos produzindo aí para ajudar você, ajudar os professores, os coordenadores, para que todos desempenham a sua tarefa nesse momento de exceção. É um momento difícil para todo mundo. Por isso, todo mundo tem que estar engajado, tem que estar animado, tem que estar com esperança de que nós vamos sair dessa de uma maneira mais fortes, também utilizando ferramentas que até então a gente talvez não utilizasse da melhor maneira possível e também atendendo aquilo que vem sendo falado e pedido pelos alunos. Utilizar mais os meios digitais, usar mais o celular, usar os links, vídeos, etc. Chegou a hora. É a hora então de utilizarmos tudo aquilo que o mundo digital nos oferece, com muita dedicação, com muito entusiasmo e com muita perseverança e esperança de que nós vamos sair dessa melhores. Falando na atuação dos professores, muitas dúvidas têm surgido sobre a aplicação dos planos de ensino nesse momento que nós estamos fora do campus. Mas os professores continuam trabalhando em casa, fazendo home office e aplicando os conteúdos. Como isso funciona exatamente, professor? Bom, nós transferimos o campus presencial para o campus virtual. Nós mudamos a sala de aula lá com quadro, com carteiras, né? para um ambiente virtual, para o classroom. Nós mudamos o professor falando diretamente com o aluno na sala de aula para o Google Meets, nos horários de aula. Então, de certa forma, o que nós fizemos é o que nós chamamos de educação remota. Não é um EAD. O EAD, ele tem certas características. E nós até estamos fazendo um material para que você entenda bem essa diferença. O que nós estamos fazendo é aquele professor que tinha a sua aula na sua sala de aula com aquele grupo de alunos, continua o mesmo. É o mesmo professor com a sua mesma turma, seguindo o seu plano de ensino, usando todas as ferramentas que ele já utilizava e, além daquelas, estamos utilizando as outras, aquelas incorporadas pela parceria com o Google Fair Education. Então, o que nós fazemos é uma educação remota em que o professor, ele deixa a sua tarefa, a sua atividade para os alunos ali no Google Classroom, mas também ele encontra naquele horário de aula, que foi definido no início do semestre, com os seus alunos para que ali ele explique o conteúdo, tive dúvidas, reforce alguma atividade, né? E esteja à disposição. Da mesma forma, os coordenadores também estão à disposição nos horários de coordenação, usem, então, o link do Hangout para cada um, para que você possa encontrar com o seu coordenador virtualmente, tirar dúvidas. Da mesma forma, o NOP virtual, se você tiver alguma dúvida, procure falar com o NOP virtual pelo site, né? Os outros núcleos, né? E pró-reitoria, no caso, a pró-reitoria de extensão e pesquisa, continuam atuando por meio do edital, que está aberto de extensão. O núcleo de avaliação, qualidade e estratégia, continua trabalhando. Enfim, toda a instituição foi preparada para atender você, aluno, você, professor, né? E todos os outros setores, para que a escola continue funcionando. Então, nós estamos aqui prontos para atendê-lo da melhor maneira possível, usando todas as ferramentas possíveis. Os núcleos e setores também continuam trabalhando remotamente? Como esses atendimentos têm sido feitos? Então, Rita, todos os setores da instituição estão disponíveis para os alunos. Se você precisar da central de relacionamento, você tem, através do e-mail, do registro acadêmico, da secretaria, você tem os agentes educacionais que estão se relacionando com você, você tem o financeiro, você tem a biblioteca. Tudo isso já foi disponibilizado por meio de e-mails, contatos telefônicos, para que todos os alunos tenham acesso e continuem usufruindo de todos os serviços da instituição. Professor, e haverá alguma mudança nos custos, nas mensalidades? E como a Unisantana vai oferecer as aulas práticas e laboratoriais? Existe um consenso em toda a justiça brasileira, nos níveis federal, estadual, todos os sindicatos, Ministério Público, a respeito da manutenção das mensalidades escolares, porque os serviços estão sendo prestados. Todos os professores, todos os setores da instituição, como eu falei anteriormente, estão à disposição do aluno. Nós estamos trabalhando de forma remota. O professor está disponível no horário de sua aula, ele está produzindo material, disponibilizando esse material no classroom. Enfim, ele está ali fazendo aquilo que ele faria na escola, de forma presencial, apenas de forma remota, pelo momento de exceção que vivemos. Todos os custos estão sendo mantidos, nós temos que pagar a folha, os professores, os funcionários. Além de tudo, também, para que essas ferramentas digitais, todas pudessem estar disponíveis, houve também um investimento da mantenedora para a implantação do Google for Education e das demais ferramentas. Então, essas mensalidades não serão alteradas conforme consenso nacional. Com relação às atividades práticas, tanto laboratório, clínica, estágio, todos esses componentes serão realizados na nossa instituição, no campus ou no local de estágio, quando voltarmos às atividades presenciais. Então, com exceção dessas, as demais, nós damos continuidade. Essas, especificamente, laboratórios, aulas práticas e estágio, elas serão feitas quando voltarmos às nossas atividades presenciais. Será feito aí um calendário, uma organização, para que você também não tenha prejuízo quanto a isso. Fique tranquilo. Nós sabemos que alguns alunos não têm fácil acesso às tecnologias e à internet. Além disso, nós temos aí um grande número de calouros que vivem seu primeiro contato com as ferramentas Google. Como tem sido o tratamento para esses alunos em especial, professor? Para os alunos que não têm disponibilidade de acesso à internet em seus lares, da mesma forma como teria, às vezes, no trabalho ou na própria instituição de ensino, nós temos aí um programa para ampará-los, né? Então, é importante que você, aluno, que tenha essa dificuldade, por favor, contacte com o seu coordenador. Nós temos o Núcleo de Orientação Psicopedagógica pronto para te ajudar. Existem alternativas para que isso seja feito. Nós não estamos utilizando apenas os meios do Google for Education Hangout, o Google Meet, o Classroom, o Google Forms, enfim, qualquer outra atividade e as aulas nos horários por meio do Classroom e do Google Meet, né? Mas nós estamos também orientando que encaminhe todo esse material por meio de WhatsApp, de Facebook, se for preciso até imprimir esse material, nós vamos fazer quando isso for extremamente necessário. Então, caso você tenha alguma dúvida, alguma dificuldade, o que nós não queremos é que você desanime. Este é um momento de nós estarmos juntos, apesar de distantes, né? Fisicamente, mas juntos para resolvermos e passarmos por esse problema. É muito importante nós nos mantermos motivados, animados, né? E focados em cumprir a nossa missão. A missão do aluno é estudar. Então, ele precisa se dedicar. Você precisa se dedicar, se esforçar, ter boa vontade, né? A dedicação. O professor também, ele precisa ter boa vontade e dedicação para usar as ferramentas que, às vezes, não são muito... Não tem muita habilidade com elas, mas é preciso desenvolver. Nós da direção, enfim, todos nós estamos nos adaptando a este momento. Então, é importante que todos nós tenhamos força, coragem para vencer esse momento difícil. E eu tenho certeza que nós vamos passar por ele e vamos sair deste momento mais fortes, mais ricos do ponto de vista de tecnologias, de aprendizagens e seres humanos melhores. Professor, agora é o momento merchan, hein? Como a nossa comunidade acadêmica pode ficar atualizada durante essa quarentena? Caro aluno, é importante que você esteja conectado às nossas redes sociais, ao nosso site, aos grupos de WhatsApp, de sala de aula, de coordenação e de todos os núcleos, para que você receba uma informação precisa, tecnicamente correta, por meio da nossa comunicação interna. O nosso setor de comunicação está se dedicando com toda a sua energia, com toda a sua força, para que você tenha a informação precisa, que você tenha a informação correta, para que você não se leve por meio de fake news. Então, fique ligado conosco, acompanhe aquilo que vai rolando aqui, para que você esteja seguro das informações. Aqui nós postamos aquilo que é importante para você, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista de informação mesmo, a respeito do coronavírus. Nós estamos dando dica de como você deve estudar, como você deve se portar, em relação a todas as questões que acontecem nesse momento de acessão. Então, fique ligado, porque se você não pode vir até nós, nós vamos até você, por meio de todos os meios possíveis. Para finalizar nossa entrevista, professor, eu gostaria que o senhor deixasse aí alguma mensagem para os nossos alunos, professores, funcionários, que seguem unidos, mesmo à distância. Olha, esse momento é um momento de exceção. Ninguém estava preparado para passar e entender o que ia acontecer há algum tempo atrás. Todos nós tivemos que nos adaptar rapidamente a essa mudança de cenário. Alunos, os professores, a reitoria, todos os nossos colaboradores, todos nós tivemos que fazer coisas diferentes daquilo que estávamos acostumados. Isso, de certa forma, olhando nesse aspecto, é muito positivo, porque nós estamos agregando valores, nós estamos construindo outras metodologias, nós estamos aprendendo a fazer diferente. E, certamente, depois que tudo isso passar, nós estaremos ganhando, assim, muitas coisas boas em relação à tecnologia de informação e comunicação, em relação à aprendizagem, em relação a metodologias de ensino, e, especialmente, em relação àquilo que nós temos de mais precioso, que é a relação humana. Somos nós aqui conversando, você com a sua família, os professores entendendo o seu papel, se relacionando melhor com alunos, professores, ou seja, tudo isso tem um propósito que é de unir as pessoas em torno daquilo que é mais valoroso. Então, nós precisamos valorizar as pessoas que nós amamos, valorizar aquilo que é o nosso foco, a nossa missão, dos professores ensinar, dos alunos aprender, da direção fazer uma gestão com responsabilidade. E estamos fazendo isso de uma maneira muito responsável e mais juntos que nunca. Mais juntos que quando nós estávamos ali, fisicamente, naquele ambiente escolar. Mas vamos ganhar muito com isso e eu quero a sua colaboração e a sua participação ativa nesse processo. Temos esse mote que é muito importante, né? Você não pode ir à Unisantana, mas o Unisantana vai até você.